Sérgio, depois do jogo do jogo, o moral da equipa está melhor, está mais demandado, depois depois dos gols? Sim, sim, a equipe está melhor, está com moral em cima e já precisamos de marcar mais gols, porque o que tem acontecido no campeonato é que temos jogado bem e não temos a sorte de marcar muitos gols. E este jogo com a Académica? Como te encaramos este jogo com a Académica? Este jogo com a Académica vamos encarar como encaramos os outros jogos do campeonato, mas com mais determinação que é para poder mudar esse cenário, que é procurar ganhar mais um jogo, que é para elevar mais a moral da equipe. O que é a Académica que aponta a pessoa dentro da equipe de Santos para fazer de futebol? Porque é a equipa desse campeonato? Eu penso que não, é o campeonato, a Académica vem com tudo, e a Académica já foi terminada a taça, agora eles só vão pensar no campeonato, e nós estamos cientes disso, e estamos preparados para as dificuldades que a Académica vai impor em campo. Gosto mais de jogar a central, mas para o bem da equipe, se for para jogar a lateral, a trinco, estou disposto para jogar em qualquer lugar, para o bem da equipe. Gostava de continuar no campeonato? Sim, sim, gostava de continuar a chegar a central. Gostava de continuar a chegar a central. Gostou-te muito no Sambique, não foi? Perder-se com o Cabo Verde? Sim, foi um jogo muito difícil lá em Cabo Verde, depois temos ganho em Moçambique por 2 a 0. Chegamos lá, o cenário não foi nada fácil, mas neste momento, só nos resta a trabalhar para o próximo jogo com a Zâmbia. Em termos de carreira, o que eu estou assistindo em Moçambique? Espero dar o saldo, quero alcançar patamares mais elevados, e estando aqui no Nacional, é o melhor sítio onde eu estou, e acredito que com mais trabalho, com mais dedicação, poderia alcançar outros golpes.